Você falou um pouco de terraplanismo, né? Até pra falar, né? O pessoal até pergunta, assim, você sabe que a explicação que os terraplanistas, a explicação clássica da terra plana, você sabe qual que é, né? Que ela vem da Bíblia, né? Que eles falam que lá tem várias passagens e tudo, e é uma explicação religiosa, né? Que eu não sei se você já viu eles explicando. Já, né? Eles falam que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos. Porque a Terra não é um planeta. Ela é um reino do Criador. Reino do Criador, é. Que o Criador colocou ali, fez e tal. Então você pegar aí toda a vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. O que o pessoal acha disso? Quem estuda? Porque tem religiosos que defendem. Tem, tem. Mas não são acadêmicos. Entendi. Você entendeu? Assim, eu não quero me arvorar porque isso é uma coisa interessante pra eu dizer pra você. Diferente da sua área, a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar, se eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Eu não posso falar isso nem pra um ateu. Quanto mais pra um religioso. Porém, existem critérios de estudo, de pesquisa, etc, etc. Você já viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bulufas disso. Então, o que acontece? Pra você examinar a Bíblia, tem uma ferramenta chamada exegese. Você tem que fazer uma exegese do texto. Você tem que olhar o contexto. Inclusive, existem critérios. Assim como tem os critérios de Stuart Mill pro método científico, nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original. você tem que verificar se houve variação textual ali ou não. Você tem que ver o contexto. Você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas, uma série de coisas. Por exemplo, na Bíblia, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de faraó. Tá, isso que eu ia perguntar. Porque tem isso, né? Então, porque eu já vi várias explicações dos terraplanistas falando que não. Cara, a Bíblia tem que ser levada do jeito que ela está escrita ali. Não é interpretação. É, mas isso não faz o menor sentido. É, não faz, né? Porque a própria... É, 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 é. A Bíblia fala examinai e vede. A palavra examinai ali, você está entendendo? Coloca a prova, verifique. A Bíblia me ensina a fazer perguntas. Então, quando você olha assim no original, você não tem nada a ver com o que eles estão falando. Ah, tá, mas a Bíblia realmente. Jesus fala os quatro cantos do céu, os quatro cantos da terra. É, colocou um domo para separar as águas superiores das inferiores. Olha, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, a questão do domo. Existem estudos recentes agora de hebraístas, porque a gente também tem que comparar o hebraico bíblico... É isso que eu ia falar. As traduções, né? As traduções. E, além das traduções, eu estou falando de um hebraico que não é hebraico de rua de Jerusalém hoje. Um hebraico de dois mil anos. Com o aramaico. Então, tem que estudar essa língua antiga à luz das línguas da época. Teve um filme chamado Desmundo. Não sei se você já viu esse filme. Se não assista, é engraçado. É um filme brasileiro em português e eu vou te desafiar. Você não vai conseguir entender sem legenda. Eu, quando assisti o Desmundo, eu falei... Eu não consegui entender, porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral. Saquei. A gente não entende. É português. Moissa, loiça... Você entende palavras soltas, assim, sabe? É igual pegar um livro... Tipo, o pessoal fala... Você pega o Shakespeare originalzão, você não entende nada do inglês, porque é outro inglês, né? É acaico e tal. Eu estou falando de coisas de séculos. Agora, imagina a Bíblia. Milênios. Então, eu analiso com o contexto. A palavra hakiak, que aparece no hebraico, ali correlata a outras palavras das línguas do Oriente Próximo, não significa domo. Até o contrário. A Bíblia vai na contramão de alguns mitos sumerianos. Vários deles. Vários. A expressão mais correta para traduzir hakiakia é expansão dos céus. Hakiakia, em grego. Sabe? Então, e tem um lado poético também. Olha, veja bem, você é um camarada que estuda ciência. Mesmo que você já me esclareceu que a sua área é petróleo, fóssil, mas você já tem um conhecimento muito grande também de astronomia. Ah, é um pouco, né? A gente lê e vai tendo. Você vai tendo. Mas eu tenho certeza que você fala o seguinte, Rodrigo, lá estava um pôr do sol lindo. Você deve usar essa expressão. Ah, sim, claro. Agora, imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a dois mil anos e falar assim, não, o Sérgio acreditava que o sol gira em torno da terra. Por quê? Está escrito aqui, olha, um dia o profeta Sérgio encontrou com o Rodrigo e falou, veja que pôr do sol lindo. Não vou interpretar. Se ele falou pôr do sol é porque o sol está baixando. Exato. Ou seja, até quem trabalha com ciência usa linguagem Ah, sim, com certeza. Observacional. Até um livro técnico de ciência chama átomo, o que eu sei que não é átomo, porque o átomo é divisível. É. Ainda está chamando de átomo até hoje. O historiador está chamando o nativo do Brasil de índio, sendo que é um erpentecenário pensando que eram as índias. É, não, é. Isso eu falo pro pessoal aqui, a gente tem muitos problemas semânticos, né? Exatamente. E a Bíblia é um problema semântico. A Bíblia não foi escrita pra ter esse rigor científico que muitos querem, tá certo? Ela fala de um ponto de vista observacional. Você vai encontrar lá, por exemplo, no milagre de Josué, falando assim, sol detente no vale, o sol, lua para também. É a linguagem observacional. Agora, daí falar, não, é porque ela é plana e tudo mais. Mas Jesus também falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas se você trouxer um botânico aqui, ele vai mostrar semente menor do que o grão de mostarda. Então Jesus mentiu. Na Bíblia, o morcego é apresentado como ave. Mas aquilo foi antes da taxonomia biológica. Claro, lógico. Então, com todo o respeito que eu sempre tenho para os que pensam diferentes, desculpe-me, quem defende terraplanismo baseado na Bíblia não faz exegesso, faz um desserviço à Bíblia. Porque lê a Bíblia a pontapé. Aí cria um problema, porque até eu vou achar a Bíblia um livro ridículo. É. A Bíblia um livro ridículo. Obrigado.